Olha o repertório novo aí! Quem é vaqueiro aí, joga a mão pra mim! Dá-lhe meu batera! Lá na fazenda eu começo o desbandeiro A barra é grande, a gente rasga o dinheiro Eu boto o som da vaquejada pra trovar É que hoje eu tô solteiro Eu chego na fazenda, completo isopor Chamo as menininhas, pica-pigua Uma loura e uma morena, essa fama se espalhou Já sou conhecido, vaqueiro namorado Avisa pra mulherada que o quentão já chegou Oh, 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 oh De dia é no cavalo, de noite fazendo amor Oh, 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 oh Avisa pra mulherada que o vaqueiro chegou Oh, 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 oh De dia é no cavalo, de noite fazendo amor Dá-nos, amor! Repetendo, não! Dá-lhe, quentão! Eu moro na cidade, mas sou fazendeiro Eu pago faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana Eu vou pro interior De dia é no cavalo, de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas sou fazendeiro Eu pago faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana Eu vou pro interior De dia é no cavalo, de noite fazendo amor Lá na fazenda eu começo o desmantelho A farra é boa, a gente rasga o dinheiro A gente sombra a raquejada pra tuar É que hoje eu tô solteiro Eu chego na fazenda, completo isofor Pego a menina e a picape do amor Uma lourinha, uma morena, essa fama se espalhou Já sou conhecido, laqueiro namorado Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o Arodal chegou Oh, 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 oh De dia, é no cavalo, de noite, fazendo amor Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o Arodal chegou Oh, 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 oh De dia, é no cavalo, de noite, fazendo amor Os caça-forró, agora a Cristina Essa sempre tá com quem tá Oi, deixa o bó Simbora Hoje tu me veis, amanhã tu me gana , hoje tu me veis, amanhã tu me gana Hoje tu me beija, amanhã tu me gana Hoje tu me beija, amanhã tu me gana Hoje tu me beija, amanhã tu me gana Segunda quer me dar amor, terça quer me dar carinho Quarta me chama de benzinho, quinta eu fico sozinho Sexta é bagaceira, sábado é bebedeira Domingo é de perdão pra votar segunda-feira Sexta é bagaceira, sábado é bebedeira Domingo é de perdão pra votar segunda-feira Hoje tu me beija, amanhã tu me gana 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 Segunda quer me dar amor, terça quer me dar carinho Quarta me chama de benzinho, quinta eu fico sozinho Sexta é bagaceira, sábado é bebedeira Domingo é de perdão pra votar segunda-feira Sexta é bagaceira, sábado é bebedeira Domingo é de perdão pra votar segunda-feira Hoje tu me beija, amanhã tu me gana Hoje tu me beija, amanhã tu me gana Hoje tu me beija, amanhã tu me gana Chegou mensagem E a galera do WhatsApp, tá todo mundo aí E a galera do WhatsApp, tá todo mundo aí E a galera do WhatsApp, tá todo mundo aí Tá todo mundo aí Eu tô no grupo, no grupo, da sacanagem No grupo, da sacanagem No grupo, da sacanagem E eu tô no grupo, do grupo, da sacanagem No grupo, da sacanagem É foto pra todo lado, é vídeo pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado da nossa. É vídeo pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado. Só tem um problema que eu sou casado, mas descobri minha senha e me chama de safado. Eu tô no WhatsApp no grupo da sacanagem, da sacanagem do grupo da sacanagem. Eu tô no WhatsApp no grupo da sacanagem, do grupo da sacanagem, eu tô no WhatsApp no grupo da sacanagem, da sacanagem. Tô no WhatsApp no grupo da sacanagem, do grupo da sacanagem, do grupo da sacanagem. Olha o que, então, um abraço a polícia me dá, olha a segurança, um abraço. E a galera no WhatsApp, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Eu tô no grupo, no grupo, na sacanagem, sacanagem do grupo da sacanagem. Eu tô no WhatsApp no grupo da sacanagem, do grupo da sacanagem, do grupo da sacanagem. Só tem um problema que eu sou cansado Ela descobre minha senha e me chama de safado Eu tô no WhatsApp no grupo da sacanagem 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 Eita! Pra meu parceiro, o alçom cd sumir Vem cá, porração Da nossa Pra meu parceiro, o alçom cd sumir Vem cá, porração Eu sou o chefe Sou o barão do empresário É só balada, negão Eu sou o chefe Sou o barão do empresário Vem que vem que eu pago tudo Ainda vou botar pressão E agora o que é que eu sou Diz aí Eu sou o cara negão Vem que vem que eu pago tudo Ainda vou botar pressão E agora o que é que eu sou Eu quero ouvir Eu sou o chefe Sou o barão do empresário É da balada, negão É da balada, negão Eu sou o chefe Sou o barão do empresário É da balada, negão Vem que vem que eu pago tudo Ainda vou botar pressão Me diz agora o que é que eu sou Diz aí Eu sou o cara negão Vem que vem que eu pago tudo Eu vou botar pressão Diz agora o que é que eu sou Diz aí Eu sou o cara negão Eu sou o cara negão Da nossa, amor Se o puto era amor Depois se separou Veio a decepção Chora, chora em coração Diz que era amor Depois se separou Veio a decepção Chora, chora em coração Você disse que eu me amava Pra ver quem me queria E disse que era amor Sorriso e alegria Agora é diferente Quer saber quem ela é? Se prepara Deixa tua mulher Viver Vai ter muita confusão De um príncipe Que vai virar um cachorrão No início era amor Depois se separou Veio a decepção Chora, chora em coração No início era amor Depois se separou Veio a decepção Chora, chora em coração Da nossa, amor É perto Dora o novo do que é Da nossa No início era amor Depois se separou Veio a decepção Chora, chora em coração No início era amor Depois se separou Veio a decepção Chora, chora em coração Pensei que ela me amava Pensei que me queria No início era amor Sorriso e alegria Agora é diferente Quer saber quem ela é? Se separa Deixa tua mulher Será Qualquer segredo Vai ter muita confusão De um príncipe Que vai virar um cachorrão No início era amor Da nossa Meu que ti é Boa madeira Boa madeira Respeita nós aí, mas não é saco de bancar Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu lado, Deus é quem controla o pé Falar de mim é bem fácil, não custa nada, a língua é sua Difícil é ser igual a mim, é a verdade nua e crua Mas cuidado que é seu, eu sou eu, eu sou mais eu E cê sabe, aí vai se ligar na sua Eu sou da terra, sou do pop pesadão Madeira e do cavalo, sou da chuva e do trovão Fucó já tá pela mão do criador Reconheça meu valor, não é febre de perdão Eu não me medo, aonde não fui chamada Se tiver incomodado, se arretira ligeiro Mas de novo que eu sou parada dura Minha pegada é segura, vacilou, cheio primeiro Vai, vai, quietinho, comendo pelas veradas Respeita nós aí, mas não é saco de bancar Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu lado, Deus é quem controla o tempo Vai, vai, quietinho, comendo pelas veradas Respeita nós aí, mas não é saco de bancar Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu lado, Deus é quem controla o tempo Eu sou da terra, sou do pop pesadão Na madeira e no cavalo, sou da chuva e no trovão Fui corretado pela mão do criador Reconheça meu valor, é febre de perdão Eu não me medo, aonde não fui chamada Se tiver incomodado, se arretira ligeiro Falo de novo, que eu sou parada dura Minha pegada é segura, vacilou, cheio primeiro Vai, quietinho, comendo pelas veradas Respeita nós aí, mas não é saco de bancar Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu lado, Deus é quem controla o tempo Vai, quietinho, comendo pelas veradas Respeita nós aí, mas não é saco de bancar Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu lado, Deus é quem controla o tempo Obrigado, obrigado Dá licença aqui pra esse povão Forrozeiro do meu Brasil, nossa amica da safra Passou, passou, obrigado, obrigado Ô, bicho bom Olha o que estão vivos Obrigado, meu Deus Gostou? Pra dançar para o juro Vem que a forroção Sei que você tá mal acostumada Vem que a boca que só fala e não faz nada Olhar se troca por amigos e deixando enjoada Sei, caiu a ficha, você fez escolha errada Hoje de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama marreta Ele é sem mané E não entende de mulher Só eu faço do jeito que você gosta Garoto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça A viciada navega na meri rosa A viciada navega na meri rosa Só eu faço do jeito que você gosta Sei que você tá mal acostumada Eu sei que a boca que só fala e não faz nada Se troca por amigos e deixando enjoada Sei, caiu a ficha, você fez escolha errada Hoje de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama marreta Ou ele é sem mané E não entende de mulher Não entende de mulher Só eu faço do jeito que você gosta Olha, garoto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça A viciada navega na meri rosa É, faço do jeito que você gosta Olha, garoto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça A viciada navega na meri rosa Puxa! 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 Para que a boca vamos estar na vaga já nos rojinhos Eita porração! Pra meu parceiro, o arco seu sede Arco seu sede Eita porração! É quem busca sorra com o que é show O meu carro virou motel, sério Eu vou dormir pra tudo de cor Na janela tenta soar O porta-malas vivo, eu digo vamos bebê E hoje eu tô, logo eu digo vamos bebê Que o meu carro tá preparado, vamos bebê Aumenta o paredão, e a galera vai descer na terra Eu digo chão, chão, ô desce até Desce, 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 desce até o show Show, show, ô desce até o show Com a mão na cabeça e a outra no bairro Eu digo chão, ô desce, eu digo chão, ô chão Ô desce até o show, ô show, show Ô desce até o show, com a mão na cabeça e a outra no paredão Para meu parceiro Pedro Henrique é show Para meu parceiro Luizão Machado O meu carro virou motel Eu vou dormir pra tudo de cor Na janela tenta soar O porta-malas vivo, eu digo vamos bebê E hoje eu tô, bota na peccata, meu bombeiro na bateria Show, eu digo vamos bebê Aumenta o paredão, hoje a pé mais a mão vai descer Eu digo chão, chão, ô desce até, olha eu digo chão, ô chão Vou desce até o show, ô chão, ô desce até o show Com a mão na cabeça e a outra no paredão Bora, Rony Sacks Bora meu parceiro Gabriel RG2 E aí que é forrózão Bora meu parceiro Platão E aí que é forrózão Mais um cachorro Bora minha parceira menina comigo no forró Olha que quando eu te quis olhar você não percebeu Agora tá querendo, eu não te quei mais sou meu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana sempre dá Vai, olha que mais sempre tem onde dá Lembre que a roupa não tinha queimado Você se queimou, hoje dá a sofrer Vou tá pagando com o próprio veneno Quando você me liga eu vou botar Pra você eu vi o barulho da mulherada Eu digo que eu tô na farra Eu sou teu, você em casa Quando você me liga eu vou botar Eu digo pra você eu vi o barulho da mulherada Tô na farra, eu sou teu Vou com você em casa Só chupando, eu digo que eu tô na farra Ô solteiro, você em casa Só chupando, eu digo Bora meu parceiro, o Flávio Ei, que porração Bora roxão Let's go Opa, dupla que quis, você não mereceu Lácona tá querendo, quem não te quer mais sou eu Você só me ligava na segunda-feira O fim de semana, o fim de semana me dava Vai, mas eu te dei o indicado E fica trocou O dinheiro queimado Você se queimou, hoje dá a sofrer Vou tá pagando com o próprio veneno Mas quando tu me liga eu vou botar Ô pra você eu vi o barulho da mulherada Tô na farra, ô solteiro Você em casa Só chupando, eu digo que você me liga Eu vou botar no Viva Boy Ô pra você eu vi o barulho da mulherada Tô na farra, ô solteiro Você em casa Só chupando o dedo Eu tô na farra, ô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Eu sou da bagaceira e ninguém pode me mudar Gosto da sacanagem E o bisque onde vá Gosto da caminhonete Deixo de mim Ô no luto, no pago Eu vou dizer agora, mexe Vai, vai Porta pra descer Olha meu parceiro E nego Querendo, eu vou botar o pé Essa sopia Estouro Olha que eu sou da bagaceira E ninguém pode me mudar Olha que eu sou da bagaceira E o bisque onde vá É com o mecanonete Deixo de mim Ô no luto, no pago Eu vou dizer agora Olha que eu sou da bagaceira E ninguém pode me mudar Por isso que eu sou da bagaceira E o bisque onde vá É com o mecanonete Deixo Olha que o pé vindo para Então eu vou dizer agora, mexe Eu digo desce Desce Ô desce E desce Olha o pé vindo para O desce Ô desce Desce Vem, vem, vem Na minha novinha Escorreca agora Leste Mestre Leste Eu digo Mestre Vai até o chão Mestre Vem, vem, vem Olha que eu sou da bagaceira E ninguém pode me mudar Por isso que eu vou dizer É com o mecanonete E o bisque onde vá É com o mecanonete Deixo de pire Eu não tô com o paredão Eu vou dizer Olha que eu sou da bagaceira E ninguém pode me mudar É com o mecanonete É com o mecanonete Deixo de pire Eu não tô com o paredão Eu não tô com o paredão Eu vou dizer Olha que eu sou da bagaceira E ninguém pode É com o mecanonete Deixo de pire Eu não tô com o paredão Eu vou dizer Vai Eu digo Desce E desce E desce E desce E desce E desce Eu desce até o chão Eu desce E desce E desce Eu desce E 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 desce Eu desce Eu desce Eu desce Olha que eu sou da bagaceira E ninguém pode me mudar Eu sou da canaxi Eu vou ter um bisque E hoje hoe de paredão É com o mecanonete Tudo de pire Eu não tô com o paredão Eu vou dizer Olha que eu sou da bagaceira Vem que pode, pode, do assunto é sacanagem Tu visque onde vai, pega o meu caminhonete Beijo de bim, vou no truco do paletão Eu vou dizer na cor, na merda Puxo, foi, Bessim G2 Produções Ei, que é forração Estou Para meu parceiro, vai vir do paletão, fome Para Rafinha, não fiz sim, sou, não fiz é show Mais um ano, forró Para meu parceiro, vai vir do paletão, estou Olha que eu sou verdeiro, eu sou verdeiro Meu pai é bilionário e meu avô é fazendeiro Eu sou verdeiro, meu pai é bilionário e meu avô é fazendeiro Bora, equipe, os calçam, forró comigo Estou Meu pai não deixa eu trabalhar Ele falou que eu não fiz só pra gastar Vivo na parra, sem preocupação A minha mesada é casa e vai Olha que no fim de semana, vou lá pra fazenda O vovô matou o põe, vou fazer uma resenha Vem, que é essa milionária E se mim já diz que no açude tem o iás Pra gente curtir Eu digo eu sou verdeiro, eu sou verdeiro Meu pai é bilionário e meu avô é fazendeiro Eu digo eu sou verdeiro, eu sou verdeiro Meu pai é bilionário e meu avô Olha eu digo eu sou, eu sou verdeiro, eu sou verdeiro Meu pai é bilionário e meu avô é fazendeiro Meu pai não deixa eu trabalhar Ele falou que eu não fiz só pra gastar Vivo na parra, sem preocupação A minha mesada é quase um milhão Mas um fim de semana, eu vou lá pra fazenda O vovô matou o põe, vou fazer uma resenha Vem, que é essa milionária Vem, que é essa milionária Vem, que é isso que no açude tem o iás Pra gente curtir Eu digo eu sou verdeiro, eu sou verdeiro Olha meu pai é bilionário, meu avô é fazendeiro Eu sou verdeiro, meu pai é bilionário e meu avô Olha eu digo eu sou verdeiro, eu sou verdeiro, eu sou verdeiro Meu pai é bilionário, meu avô é fazendeiro E eu sou verdeiro, meu pai é bilionário e meu avô E olha eu digo eu sou verdeiro, eu sou que eu sou Vai, olha meu pai, é bilionário e meu avô Eu digo eu sou verdeiro, eu sou verdeiro Meu pai é bilionário e meu avô é fazendeiro Olha meu parceiro, segundo o nosso dia show Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se encontra Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe liga Danose, Danose, Danose Fizemos tantos planos, uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não me preocupar que não voltava tarde Quanto da manhã? Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim e nem senti saudades Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga Fizemos tantos planos, uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não me preocupar que não voltava tarde Quanto da manhã? Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim e nem senti saudades Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que Zéu e o somo do leite Já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Chora, coração! Meu patrão Zé Ivão, vamos pro lado Esse é forte Tá aqui, adeço motos Bora pra ser Esse é o Quentão Vivo Distribuidoras de Bebina Queiroz Sempre com nós É, segunda-feira é sempre complicado A tua casa no caminho do trabalho Sempre que passo para eu lembro de você A semana inteira não temer Mendeira Não saiu de casa esperando você me ligar Só tem tudo que não Não vai voltar A semana passou FDS chegou Fica saudade de você Fica saudade de te amar Vou beber, vou farrar Te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fica saudade de você Fica saudade de te amar Vou beber, vou farrar Te esquecer, vou curtir Feliz dia os caçaforrando aqui FDS de você Por aqui é o parceiro O assunto que você desejou Vem cá, porração É, segunda-feira é sempre complicado A tua casa no caminho do trabalho Sempre que passo para eu lembro de você Segunda, Júnior A semana inteira não temer Mendeira Não saiu de casa esperando você me ligar E não, não vai voltar A semana passou FDS chegou Fica saudade de você Fica saudade de te amar Vou beber, vou farrar Te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fica saudade de você Fica saudade de te amar Vou beber, vou farrar Te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS que não temer Mendeira Fica saudade de você Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor de sua vida E que voltou a sorrir Que estava sem mim Mas ela vai acreditar que eu Sou melhor assim Eu sempre fui um cara chato E não sabia se tava do meu lado A gente foi no matemão Isso você não conta Isso você não conta E que você pagou a conta Isso você não conta Você não conta E que chora escondido Isso você não conta Você não conta E que quer voltar comigo Isso você não conta Você não conta Na noce Para meu parceiro João Boy do Paredão É show Eita João Boy Fala pra ela que o fim de semana É que me leva no lago escuro E que voltou a sorrir Que estava sem mim Mas ela vai acreditar que eu Sou o melhor de sua vida Eu sempre fui um cara chato Eu sempre fui um cara chato Mas não sabia se tava do meu lado A gente foi no matemão Isso você não conta Você não conta Você pagou a conta Isso você não conta Você não conta E que chora escondido Isso você não conta Você não conta E que quer voltar comigo Com isso cê não conta, cê não conta Olha o que tem Melhor a gente terminar e quase tá assim Padre Rocha Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Eu acho que é impossível Bateada, vem Ou você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Eu vou procurar outra vez e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Espero que você seja feliz Não, não quero mais algum amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida E acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida E acho que não sou eu o grande amor da sua vida Melhor a gente terminar e quase tá assim Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Eu acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa de vez Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Melhor chegou o momento de nos decidir Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Olha o que toma no chão, meu Olha o que toma Na nossa, amor Vá, vá, vá Davi Romero, meu batera Não cai riveiro, não é coco, coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Praqueiro sem cavalo, não derruba, põe no chão Eu sem você não dá não Já começou a vadejar de todo mundo acompanhado E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não arrumei nada Eu só pensando em te ver Eu até já decantava quase toda mulherada Já procurei novo amor Acho que nada deu certo, acho que levei o zero Pula com o toqueiro, 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 pula com o toqueiro Já começou a maquejar de todo mundo acompanhando E eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não arrumei nada Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Já procurei no amor Acho que nada deu certo, acho que levei o zero Meu batera quem falou Carroeiro não dá copo, não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carvalho, não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Carroeiro não dá copo, porque eu não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carvalho, não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Olha o que tá Uma boa aqui da Lagoa da Serra, um abraço Valeu, carabunho Show de bola Serra de branco, Serra do Mato, Jaguaretão Chegou no forró, já era pra saber quem é E ganhou o apelido de dono de cavara Chegou no forró, já era pra saber quem é E ganhou o apelido de dono de cavara Chegou no forró, já era pra saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cavara Chegou no forró, já era pra saber quem é E ganhou o apelido de dono de cavara Chegou no forró, já era pra saber quem é Só anda de carrão, pra impressionar Eu ligo o paredão e bato o povo pra dançar É parra sem limite, derramando uís Aonde ele vai a mulherada Chegou no forró, já era pra saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cavara Chegou no forró, já era pra saber quem é E ganhou o apelido de dono de cavara Digo, chegou no forró, quero saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cavara Chegou no forró, já era pra saber quem é Mas quem ganhou o apelido de dono de cavara Rapaz, ele é assim Sego, 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 sego Olha o que tem Bebo cachaça branca, bebo da amarela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Eu bebo, 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 eu bebo até demais Não tem dia, não tem hora, se é cachaça eu vou atrás Eu bebo, bebo, bebo até demais Não tem dia, não tem hora, se é cachaça eu vou atrás Quando chego no bar, eu vou pedindo ela E o garçom pergunta Cê da branca, da amarela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engulio lento que não passa na goela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engulio lento que não passa na goela É G2 Produções Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engulo lido que não passa na goela Eu bebo, 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 bebo até Não tem dia, não tem hora, se a cachaça voa atrás Eu bebo, 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 bebo até demais Não tem dia, não tem hora, se a cachaça voa atrás Quando cheio no lugar, vou pedindo ela E eu não soubergo o tá Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engolo lido que não passa na goela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engolo lido que não passa Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engolo lido que não passa na goela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engolo lido que não passa na goela Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Mágica pra ti, meus homens se gostam mais de mulher do que eu E papai, do que eu, e papai Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher do que eu E papai, do que eu, e papai Ele é o rei das coroas, sou o rei das novinhas Por nós no tempo escuro a minha bela dele é binha Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Tá pra existir dois homens que gostem mais de mulheres Do que eu e papai Do que eu e papai Tá pra existir dois homens que gostem mais de mulheres Do que eu e papai Do que eu e papai Ele é o rei das coroas, sou o rei das novinhas E nós no tempo escuro é minha, dela, dela, minha Eu vi, papai, raparigueiro fim, raparigueiro pai Eu vi, papai, raparigueiro fim Mais uma vez eu vi, papai, raparigueiro fim Raparigueiro pai Quero vir Eu vi, papai, raparigueiro fim Raparigueiro pai É nosso amor Eu abro os meus olhos e vejo o nasceu do sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom, não sai do meu lençol Viajei pensamento ouvindo o bar Vai! Aqui na cabeceira, foto de nós dois Ele e sua mensagem toda no meu celular Viajei casamento nunca deixe pra depois Por não conseguir Olha aqui nos seus olhos a verdade E faltou, foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro E você perdeu a metade Vou passar uma borrada Vou na linha da nossa história Eu vou apagar com a cachaça O que ficou na Joga mal no céu e diz Vai! 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 Vem pro meu lado Olha lá que vem Que vem, que vem, que vem, que vem E hoje tem Além de um copo cheio Eu vou terminar A noite com alguém Vem pro Olha lá que vem E hoje tem Vem, meu bem Uma rapela Vai em casa Com champanhe Ouçam nós dois E mais Volta pra descer Que é jogo E a merda Zona Comigo Uma grande presença Bora, meu parceiro Lucas É jogo Vem, que é porroção Olha aqui nos seus olhos A verdade E faltou, foi sinceridade E eu me entreguei por inteiro E você pela letra Eu vou passar uma borrada Ou na linha da nossa história Eu vou apagar com minha chasa O que ficou na Quero ver a galera Que o abel juntiu comigo É assim Yes Oh, vem pro meu lado E vem Hoje tem Oh, vem, meu bem Uma rapela E casa Com champanhe Ouçam nós dois E mais ninguém Eu digo Vem pro meu lado Olha lá que vem E hoje tem Oh, vem, meu bem Uma rapela E casa Com champanhe Ouçam nós dois E mais ninguém Olha lá que vem Vem, que vem, que vem, que vem, que vem Bora, meu parceiro Mudeixo Uh! Uma rapela E casa E casa E casa com champanhe Ouçam nós dois E mais ninguém Ouçam nós dois Olha lá que vem Bora, meu parceiro Desce o motor Olha lá que vem, que vem, que vem, que vem Eu sou um cara bem notado Lotado de carinho Lotado de amor Vem ver na minha cara Cansado Ui! Uh! Olha que eu sou um cara bem notado Lotado de carinho Lotado de amor Vem ver na minha cara Já sabe quem eu sou Solta a voz de mim Eu sou Sou de chocolate bem doce Vou picar uma paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Como é diferente Mulher carente Eu dou amor Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar Picar uma paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Como é diferente Nem mulher carente Eu dou amor Eu sou um prate de leite É a rudinha do de gatinha Vou pra matar A minha sede Oh, love, 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 love Tiago vem nos aburra Estourou Oh, love, 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 love Bota na pegada Eu sou de chocolate Olha, doce que nem açúcar Picar uma paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Como é diferente Nem mulher carente Eu dou amor Sou de chocolate Doce que nem açúcar Picar uma paleta E a mulherada chupa Galera me segue Como é diferente Nem mulher carente Eu dou amor E eu sou um cara bem notado Notado de carinho Notado de amor Bebendo a minha cara Já sabe quem eu sou Oh, 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 oh Olha que eu sou um cara bem notado Notado de carinho Notado de amor Bebendo a minha cara Já sabe quem eu sou Vai, doce que eu sou Sou de chocolate Tá bom, olá, oche que nem açúcar Olha que love, 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 love Oh, love, love, love Estou Olha que love, love, love Love, 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 love Como é que tá? Eu sou Sou de chocolate Que tem noce Vou ficar uma paleta Que a mulherada chupa, galera me segue Tô mais diferente, nem mulher carente Eu dou amor Sou de chocolate, doce que nem açúcar Ficou na paleta e a mulherada chupa Galera me segue, tô mais diferente Nem mulher carente, eu dou amor Puxa o fogo assim Bora meu parceiro Pedro Henrique Que encheu dois irmãos comigo Bora minha parceira Leila comigo Puxa 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 no forró Bora Leila Eita forração Bora muita forró meu forro Dizem que os olhos Olha só como um espelho Porque seu brilho sempre reflete aquilo Teu coração tá cheio Olha que dizem que a boca Olha desperta momento Puxa palavra de amor É tela do quebrado Em meu peito Puxa Olha a nossa história Como você vai ser diferente Puxa no peito dos seus olhos Vejo quando você sente Quando eu estou Puxa no peito dos seus olhos Se você me ama agora Puxa no peito dos seus olhos Puxa no peito dos seus olhos Eu quero gritar pra exercer Esse dez minutos longe de você Puxa no peito dos seus olhos Vejo quando você sentir, quando eu estou a sentir Ou se você me ama agora, deixe me entender Me falta uma metade, posso nem nada sem você Eu tô chegando pra dizer Toma um banho de flores, passe o seu perfume Coloca aquela roupa que me dá ciúme E que eu estou chegando pra te amar Olha, me espera com sorriso, te lavo os vermelhos Coloca aquela roupa, põe vinho no gelo E que eu quero brindar pra esquecer De 10 minutos longe Toma um banho de flores, passe o seu perfume Coloca aquela roupa que me dá ciúme Pra te amar Olha, me espera com sorriso, te lavo os vermelhos Coloca aquela roupa, põe vinho no gelo O que eu quero brindar pra esquecer De 10 minutos longe de você E aí, e aí, e aí Você é o sonho de Madeira, sonho E aí, você é o fresseio E aí, você é o fresseio E aí, você é o fresseio Está no olho Primeiro meu parceiro Inteiro biga É um pachalester Eu não passo a ponto Que inveceiro é o pai, filho Que Beckiro, nós irmãos Meu parceiro Pedro Henrique Tá comigo Mulher ingrata e fingida Todo mal da minha vida Só vem do céu pra você ver Surgi-se no mês em casa Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Ô mulher com sua casa Vou morrer e embriagar Quem tá bebendo cachaça Levanta um lito aí Agora meu parceiro Damião da pipoqueira show Dá-lhe meu botão Toda minha desventura Foi a máquina que não me ama Tô louca com que amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Pra hoje viver sozinho Triste igual um passarinho Da gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai me satisfeito Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto manhã de planta Me pede por todo santo Pra eu deixar de beber Cadeiro na brasa Valor do chão Quando passa um agudir Quero que meus anos faz Assumo uma garantia Juro que não devo mais Quando vejo os namorados Se beijando e abraçados Com aquilo eu me incomodo A saudade dela vem Pega lembra de meu bem O jeito é beber de novo Viste de quem se apaixona Como eu me apaixonei É por causa dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vai pra casa o filho amado Saio pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita homem apaixonado E o povo atrás gritando Não sou raqueiro Mas gosto de raquejado Forró de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando na cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido Mundo de barco Com a unha na bagaceta Não sou raqueiro Mas gosto de raquejado Forró de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando na cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido Mundo de barco Com a unha na bagaceta Pra queijado é um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de raqueiro E gosto de forró de cachaçada Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre beijando Total de quem eu estou querendo De uma mulher pra chamegar É uma louca De uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai A mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Segunda Ai, ai, ai Ai, ai, ai A mulher pra namorar Ai, ai, ai A mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo Da nossa e amor Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró de cachaçada De uma mulher pra nefeira Não ando na cavalo Eu só ando de carro Mas sou ator de turimado A mulher na bagaceira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada Forró de cachaçada De uma mulher pra nefeira Não ando na cavalo Eu só ando de carro Mas sou ator de turimado Mas o ieno é vaquejada O raquejado é o esporte Do corteste brasileiro De mulher e de vaqueira Que gosta de forró de cachaçada Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Doidinho, tô querendo Uma mulher pra chamecar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamecar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Ai, ai, ai Uma mulher pra chamecar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Uuuhu Te amar foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Se acaso precisar Você não me arrependo Nas loucuras que já fiz Com você estou sofrendo Você estou sofrendo Mas te amar Me faz feliz O amor é o nosso alé Muito perto de no centro Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso Demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir E bolir, repetir Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Toda vez Se acaso precisar Com você não me arrependo Nas loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar Me faz feliz O amor é o nosso alé Muito perto de no centro Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso Demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um prato quente O amor é um prato quente O amor é um prato quente Atraente e envolvente O amor é um prato quente Valeu garoto Valeu garoto Isso é forroquetão, né garoto? Isso é nenhum tipo de falsidade Dê um grito aí pra mim Gostei Galera de Barabuio 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 Obrigado.